gente coisa maravilhosa vou mostrar todos os preços de todas as coisas pra vocês esses dois quadros para o banheiro da antonela tudo bem? mais um vídeo de vídeo estamos hoje aqui no braço para fazer comprinhas pra casa e a gente vai levar vocês com a gente se você gostou desse vídeo não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e seja muito bem vindo por aqui vambora a gente vai começar aqui do La Rua Valtier que tem várias lojas de decoração e eu vou mostrar tudo pra vocês inclusive os preços que eu sei que é o que vocês querem ver olha só tem presentinhos também de dia dos pais gente que coisa maravilhosa olha esses pratinhos aqui gente coisa mais linda do mundo 9,12 olha vinte e três a gente está aqui numa loja de decoração que tem utilidades que tem um milhão de coisas olha a esteirinha que eu queria que ao invés do escorredor você coloca e coloca as coisas para escorrer em cima quando tem muita louça quem não está achando muito legal esse passeio é a antonela que já está bem cansada e irritada tentei fazer o que? concentrar o máximo numa loja só porque na verdade vale a pena você bater perna e procurar os melhores preços mas eu não tive essa oportunidade vamos ser sinceros né aqui é vir sozinhos para caminhar, andar, abrir todas essas lojas mas como uma bebê a gente precisa comprar porque está com uma casa construindo mas como uma bebê é melhor fazer do jeito que a Ariane falou fica a dica vai numa loja só tem quadrinhos aqui ó por cinco olha esse planner que ótimo adorei esse planner mas com o que você quer? olha esse planner é muito bom então se não tem preço a gente não leva olha esse quadro de abacaxi vinte reais esse de lhama vinte e oito olha aqui em cima tem muita coisa tá vendo? copos etc gente olha essa loja essa loja é demais olha esses cestos organizadores preto e branco quarenta e cinco no varejo e trinta e cinco no atacado aqui tem muitos muitos quadrinhos olha quanta coisa linda olha esse cafeteiro que fofura aqui ó tá vendo? você pode comprar as peças separadamente eu vou comprar um para pôr sal com certeza porque eu amei vamos ver esse ou esse olha os preços olha essa prateleira que fofo quarenta e cinco olha essas muito fofo eu amei isso aqui ó esse aqui é sessenta e oito e oitenta esse é sessenta e oito e oitenta reais também achei muito bonito olha os kits de banheiro que coisas lindas olha esse esse eu vou comprar que eu amei muito cheguei em casa vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá vou mostrar todos os preços e todas as coisas pra vocês que aí vocês conseguem ter um comparativo e dar uma fuçada na internet antes de ir caso vocês cheguem a ir lá eu comprei um apoio de pia por catorze reais e quarenta centavos é isso aqui ó às vezes é um apoio de panela alguma coisa que não coube no escorredor eu tô querendo abolir o plástico daqui de casa como é caro eu vou comprando aos poucos eu achei excelente pra antonella porque é um pote que tem ó uma divisória grande então esse pote custou dezenove e noventa e nove eu tô olhando pra baixo também desculpa porque eu tô com a nota aqui tá a forminha de bolo treze reais de silicone eu uso bastante pra fazer tortinhas e bolos pra antonella kit de utilidades em bambu eu achei muito bom o preço onze e noventa ó pegador ó então pra legumes no vapor e tal é legal mas colheres achei bem bom eu comprei um kit de tigela de vidro por quinze e noventa e nove vim cinco tigelinhas esse aqui eu achei que o preço tava bom hein eu comprei um jogo de canudos de inox que vem com uma escova olha só esses canudos assim bem mais ecológicos às vezes a gente quer um canudo pra tomar alguma coisa e aí a gente limpa lava higieniza e pronto os porta copos do sofá do braço do sofá eu paguei dezenove e noventa eu comprei dois um pra cada braço do sofá isso aqui eu acho tão bom pra por copo o moedor de pimenta o moedor de pimenta rose gold lindo maravilhoso vinte e dois reais eu vou por sal nele porque eu uso muito sal rosa pra cozinhar esse descascador que a gente achou bem bom e afiado o nosso tá bem ruizinho feio e lascado por seis reais comprei uma lixeira de cinco litros pro nosso banheiro por quarenta e nove reais é um jogo de taças de cristal pra vinho sessenta e quatro reais então eu achei o preço bem bom na verdade são taças de super qualidade pra quem gosta de tomar um vinho de vez em quando que nem eu e nessa primeira loja foi isso que eu comprei eu gastei duzentos e sessenta e seis reais essa segunda loja foi a minha maior perdição eu comprei muita coisa de decoração então vamos lá esses dois quadros pro banheiro da antonella olha que coisa mais fofa do mundo paguei vinte e cinco reais cada um comprei esse quadro aqui que é aquele de letrinhas que dá pra você escrever também e ele custou vinte e dois reais dois porta condimentos por trinta e três reais cada um olha só ele é preto e o rose gold também é que na verdade ele é assim ó vocês vão ver tudo isso depois na casa vinte e cinco reais esse pote de cerâmica eu vou colocar o sal olha como ele é lindo e eu comprei também o açucareiro dele eu achei essas capas de almofada super fofinhas olha só por seis reais eu comprei uma branca e duas cinzas assim de pelinho os tapetes de banheiro de lá eu me apaixonei olha o que eu comprei pro banheiro da antonella doze reais e aí comprei também ó pro meu banheiro e pro banheiro de hóspedes na verdade esse é do meu banheiro ó esse aqui eu comprei pra colocar a bucha da cozinha tá vendo eu vou colocar aqui eu comprei esse porta-anel aqui pra eu deixar do lado da minha cama seis reais doze reais eu não sei qual foi qual dois vazinhos aqui pra pôr no banheiro da antonella comprei essa raposinha também olha que linda que ela é pra colocar a escovinha de dente dela talher também ó que fofo talher de girafinha e o jogo de banheiro olha o jogo de banheiro esse aqui é do meu banheiro trinta e três reais e esse jogo de vazinhos foi trinta reais nessa compra toda dessa loja eu gastei mais quatrocentos e trinta e dois reais só faltou o escorredor da pia de bem importante um jogo de xícara eu achei que foram boas compras e você achou o que? eu vou deixar as lojas e os endereços aqui embaixo nos comentários tá bom? e se você gostou desse vídeo não se esqueça de dar joinha se inscrever no canal se ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo por aqui muitos beijocas até o próximo vídeo tchau